Não, não vai embora Por favor, fique comigo Te amo tanto, não mereço este castigo Preciso tanto de você, meu grande amor Olha, dependo tanto dos abraços e seus beijos Só em seu corpo é que encontro os meus desejos Se eu te perder, eu posso até morrer de dor Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou passarinho sem terminho pra posar Esses seus olhos me embriagam de emoção Olha, eu só agora te revelo esse segredo Outras mulheres não me servem, eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão Roberto Neto ao vivo É só paixão Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou passarinho sem terminho pra posar Esses seus olhos me embriagam de emoção Olha, eu só agora te revelo esse segredo Outras mulheres não me servem, eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão A solidão A solidão Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor, por te querer Por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário, eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário, eu terei que te esquecer Caso contrário, eu terei que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de querer Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Roberto Neto ao vivo, meu irmão Roberto Neto ao vivo, meu irmão Aqui é só paixão Um grande abraço em especial ao meu estado da Bahia Alô Candeias, Feira de Santana, Salvador E a minha querida Irecê Simbora Condeias Não ex-amor se não for bem de muito Dê-me uma chance pela última vez Passa o apelo de quem canta e chora Que seu ex agora não quer ser mais ex Faz comigo um fim de semana Em uma cabana presa aos meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços Um abraço aos meus amigos Carlinhos da Fita E João Rufino da Cidade de Nessê Toque meu rosto, se aqueça em meu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível o quase impossível Só será possível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Essa vai para os meus amigos Seu Divaldo e Raimundo Oliveira Em Jussara, Bahia Canal Nostálgico Música com qualidade do Youtube Como o geólogo do seu coração Desde que eu veja seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Eu faço um pecado que nos leve aos céus Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Como o geólogo do seu coração Como o geólogo do seu coração Desde que eu veja seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Que eu faço um pecado que nos leve aos céus Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G Roberto Neto ao vivo Telefone 74-641-5584 E essa vai pra toda a galera da minha querida Igrecia Se algum dia a minha terra eu vou dar Quero encontrar as mesmas coisas que deixei Quando o trem parar na estação Eu sentirei no coração A alegria de chegar De rever a terra em que nasci E correr como em criança Nos verdes campos do lugar Quero encontrar a sorrir para mim O meu amor na estação a me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção Pros verdes campos do lugar Um abraço bem especial a toda a galera de Jussara São Gabriel, América Dourada, João Dourado Capardaú, Nulungu do Morro, Solso Soares Canarana, Barro Alto, Barra do Mendes Iripeba, 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 Lapão, Alope Dutra O Ibaí, Central, Itacoaçu da Bahia Chique, Chique, Gentil do Ouro Barra do Rio Grande, todo o Estado da Bahia Todo o Brasil Um abraço bem carinhoso do Roberto Neto Quero encontrar a sorrir para mim O meu amor na estação a me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção Pros verdes campos do lugar E revivo os momentos de alegria Com meu amor a passear Nos verdes campos do meu lar Eu só quero que você permaneça Minha amiga como sempre foi Se erramos, por favor, esqueça Se errei, por favor, me perdoe E que culpa tenho eu Por me entregar inteiramente E que culpa tem você Se me entregou tão de repente Não se acanhe, esqueça o que houve Sem rancor Amizade acabou nos levando ao amor Esse caso somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando Em amor tão imenso Pode ir além Como nós que possermos amigos Amamos também Nós estamos quase em desespero Com vergonha do que aconteceu Mesmo havendo um amor verdadeiro Não é minha e nem posso ser seu E por isso vou ficar sendo somente seu amigo Esquecer do nosso caso pra viver de um modo antigo Dois amantes Dois amantes que por necessidade Silenciaram Dois amigos que de tanta amizade Se amaram Esse caso somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando Em amor tão imenso Pode ir além Como nós que possermos amigos Amamos também Como nós que possermos amigos Amamos também Se eu demoro Mais aqui Eu vou morrer Isso é bom Mas eu não vivo Sem você Eu não penso Mais em nada A não ser Só em voltar Vou depressa E levo o meu amor Nas mãos Para lidar Já não durmo Morro até Só em pensar E se canto Só o seu nome Eu quero gritar Mas eu grito Todo mundo De repente Vai saber Que eu morro De saudade E de amor Por você Ai que vontade De gritar Seu nome Bem alto No infinito Dizer Que o meu amor É grande Bem maior Do que o meu próprio grito Mas só falo Bem baixinho E não conto Pra ninguém Pra ninguém Sabe seu nome Eu grito Eu grito Só Meu bem Roberto Neto É só Paixão Mas só falo Bem baixinho E não conto Pra ninguém Pra ninguém Sabe seu nome Sabe seu nome Eu grito Só Meu bem Outra vez eu cheguei tarde E te encontro E te encontro A acordar E me olha Com desejo Mas não me pergunta Nada Trago o cheiro De outro Alguém E o sono De outra Cama Mas me abraça Com ternura E jura Que me ama Tenho te esquecido Tanto Nos lugares Onde andei Já dormi Em outros braços Em outras bocas Acordei Hoje eu voltei Pra casa E tão minha Te encontrei Descobri E que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi Já dormi em outros braços Em outras bocas Acordei Hoje eu voltei Pra casa E tão minha Te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Eu quero agradecer Eu quero agradecer A todo o Brasil pelo carinho Especialmente o meu estado da Bahia E a minha querida Região de Irecê Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite Eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo Me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio Num delírio de felicidade Em soluço Você me dizia Amor que saudade De repente Em menos de minuto Você se transformou Em um vulto E logo desapareceu De repente Em menos de minuto Você se transformou Em um vulto E logo desapareceu Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste acordar E não te ver E não te ver Em soluço Em soluço Você me dizia Amor que saudade De repente De repente Em menos de minuto Você se transformou Você se transformou Em um vulto E logo E logo desapareceu Quando acordei Não te vi Que desespero Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Eu sei Amor Como é triste acordar E não te ver Eu sei Brando nos olhos Peito perido Ébro de amor, homem traído Quatro problemas a definir Quatro espinhos a me ferir Branco nos olhos, dor e paixão Por causa dela que feriu meu coração Peço perido, alma vazia Fui enganado, mulher vadia Ébro de amor, triste abandono Não é mais minha Corpo sem dono, homem traído Mago e dor Envergonhado, um falso amor Branco nos olhos, peito perido Ébro de amor, homem traído Quatro problemas a definir Quatro espinhos a me ferir Branco nos olhos, dor e paixão Por causa dela que feriu meu coração Peito perido, alma vazia Fui enganado, mulher vadia Ébro de amor, triste abandono Não é mais minha Corpo sem dono, homem traído Mago e dor Envergonhado, um falso amor Corpo sem dono, homem traído Mago e dor Corpo sem dono, homem traído Mago e dor Esse amor masoquista Ainda vai me levar a loucura Corpo sem dono, homem traído Mago e dor Ela me bate, me beija, me morde Me deixa com tanta ternura Quando estamos na cama O nosso amor parece não ter fim Ela se enrosca em meu corpo E eu sinto seu fogo incendiando em mim Ela se enrosca em meu corpo E eu sinto seu fogo incendiando em mim Mas eu não corro e faço tudo pra te aguentar Mas do jeito que estou vendo Esse amor perigoso ainda vai me matar De tanto amor De tanta paixão Sinto seu fogo incendiando em mim Sinto seu fogo entrando E queimando as veias do meu coração Esse amor masoquista Ainda vai me levar a loucura Ela me bate, me beija, me morde Me deixa com tanta ternura Quando estamos na cama O nosso amor parece não ter fim Ela se enrosca em meu corpo E eu sinto seu fogo incendiando em mim Ela se enrosca em meu corpo E eu sinto seu fogo incendiando em mim Mas eu não corro e faço tudo pra te aguentar Mas do jeito que estou vendo Esse amor perigoso ainda vai me matar De tanto amor De tanta paixão Sinto seu fogo entrando e queimando as veias do meu coração De tanto amor De tanta paixão Sinto seu fogo entrando e queimando as veias do meu coração De tanto amor De tanta paixão Sinto seu fogo entrando e queimando as veias do meu coração Sinto seu fogo entrando e queimando as veias do meu coração Hoje acordei com a lembrança linda Do rosto do meu amor Vou levar sempre comigo A lembrança por onde eu vou Não há como esquecer A sensação daquele rosto Hoje bateu mais forte em mim A saudade me deixando louco Ah, nesta vida eu sempre recebei Para um dia a colheita chegar Tenho medo de um amor além Para um dia não me complicar Às vezes quando estou contigo Se que pra mim o seu tempo não dá Olha a brisa que toca seu rosto É um beijo de amor de nada Às vezes quando estou contigo Se que pra mim o seu tempo não dá Olha a brisa que toca seu rosto É um beijo de amor de nada Hoje acordei com a lembrança linda Do rosto do meu amor Relevo sempre comigo A lembrança por onde eu vou Não há como esquecer A sensação daquele rosto Hoje bateu mais forte em mim A saudade me deixando louco Nesta vida eu sempre recebei Para um dia a colheita chegar Tenho medo de um amor além Para um dia não me complicar Às vezes quando estou contigo Se que pra mim o seu tempo não dá Olha a brisa que toca seu rosto É um beijo de amor de nada Às vezes quando estou contigo Se que pra mim o seu tempo não dá Olha a brisa que toca seu rosto É um beijo de amor de nada Às vezes quando estou contigo Se que pra mim o seu tempo não dá Olha a brisa que toca seu rosto 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 E por lugares só por que eu estou O nosso caso mudou agora que acabou É melhor você não me procurar Pra que tentar dispensar o que quer Se eu já conheço eu sou o que sou Eu não sou burro pra ser Um amante qualquer Vivo somente um remoto de amor Já descobri por que você se foi Por tal motivo pra você deixar Um dia você se apaixonou Vai ser que não aprendeu a amar Me diga agora pra que conversar Se foi você quem me abandonou Me liga, me tenta me controlar Mas na verdade sei que será melhor A gente não se informar A gente não se informar Não adianta se estirificar E pro lugar se for que eu estou O nosso caso mudou O nosso caso mudou Agora que acabou É melhor você não me procurar Pra que tentar dispensar o que quer Se eu já conheço eu sou o que sou Eu não sou burro pra ser Um amante qualquer Vivo somente um remoto de amor Já descobri por que você se foi Por tal motivo pra você deixar Um dia você se apaixonou Mas sei que não aprendeu a amar Me diz agora pra que conversar Se foi você quem me abandonou Me liga, me tenta me controlar Mas na verdade sei que será melhor A gente não se informar 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 Não me fale dela Eu não quero saber Lembrar o passado, é duas vezes sofrer A muda de assunto, não quero recordar Sou um homem fraco, meu coração é fraco Eu começo a chorar, não me fale dela, eu não quero saber Se ela vive feliz ou se vive a sofrer Quando o amor acaba, é melhor esquecer Fomos felizes, não podes negar, cheguei a pensar que não ia ter fim O que eu quero agora, é esquecer dela e pensar mais em mim Sou um homem fraco, meu coração é fraco Telefone para shows, 89-9978-0505 Não me fale dela, eu não quero saber Lembrar o passado, é duas vezes sofrer A muda de assunto, não quero recordar Sou um homem fraco, meu coração é fraco Eu começo a chorar Não me fale dela, eu não quero saber Se ela vive feliz ou se vive a sofrer Quando o amor acaba, é melhor esquecer Fomos felizes, não podes negar, cheguei a pensar que não ia ter fim O que eu quero agora, é esquecer dela e pensar mais em mim O que eu quero agora, é esquecer dela e pensar mais em mim Eu sou um homem fraco, meu coração é fraco Sou um homem fraco, meu coração é fraco Hoje eu vou sair por aí, hoje eu quero é curtir Vou me embriagar, encontrar os amigos e fazer aquela farra Tomar aquela cerveja na mesa de um bar Ô seu gaçu, dessa estrade de cerveja Põe aqui nessa mesa, que é pra gente beber É hoje que eu vou fazer a festa É mulherada, é mulherada que não acaba mais Vou beber, vou curtir Vou beber, vou curtir Vou raparigar Vou pensar nela Vou pensar nela Nela Só nela Vou pensar nela Só nela Chega aí meu amigo Toninho Ferreira Vamos tomar uma e pensar nela Olha de volta o teclado Tomar uma não Mas eu vou cantar essa música com você Pra o povo tomar uma Aquele abraço Hoje eu vou sair por aí Hoje eu quero é curtir Vou me embriagar Encontrar os amigos e fazer aquela farra Tomar aquela cerveja na mesa de um bar Ô seu gaçu, dessa estrade de cerveja Põe aqui nessa mesa, que é pra gente beber É hoje que eu vou fazer a festa É mulherada que não acaba mais É hoje que eu vou fazer a festa É mulherada que não acaba mais Vou beber, vou curtir Vou beber, vou curtir Vou raparigar Vou beber, vou curtir Vou beber, vou curtir Vou raparigar Vou pensar nela Só nela Só nela Vou pensar nela Só nela Só nela Vou pensar nela Só nela, só nela, vou pensar nela Só nela, só nela, só nela, vou pensar nela Se não deu certo, foi tudo culpa do amor Peço perdão mais uma vez, se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê, esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer, o tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado entre eu e você Não sei porquê, esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer, o tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado entre eu e você